Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo iniciando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais algumas entradas e explicar o motivo de cada uma delas para que vocês possam, de fato, aprender bem aí sobre a lógica do preço, tá bom? Esse operacional que é muito, muito assertivo. Espero que gostem dessa aula, pessoal. Vamos lá! Vejamos aqui, pessoal. Está finalizando esta vela e vamos ver o que essa vela nos entrega aqui como confluência para que eu possa fazer a minha operação. Vejamos. Houve alguns rompimentos ali atrás. Eu vou pegar aqui mesmo. Vou pegar aqui mesmo, acreditando em uma retração, levando algumas coisas em consideração, tá? Pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe aí o seu like para fortalecer o canal, né? E também para que o YouTube divulgue esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, tá? Lembrando que cada vez que você dá um like, o YouTube reconhece que esse conteúdo aqui é relevante e vai estar distribuindo ele para mais pessoas, tá? Eu sei que tem muita gente precisando aprender esse operacional aqui e se livrar de algumas coisas aí para poder aprender a trabalhar sozinho, né? Aprender a operar sozinho sem depender de terceiros ou de algum tipo de indicador, tá bom? Então, ajude nós aí. Ajuda nós, né? No sentido de dar o like para que o YouTube distribui esse conteúdo para o máximo de pessoas possível aí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Nossa primeira entrada aqui nós temos uma vela de comando, uma vela de força, né? Aqui nós temos uma vela de força, perfeito? Porque ela rompeu toda essa região aqui atrás, correto? Rompeu tudo isso aqui atrás, né? Rompeu também um comando aqui. Sendo assim, ela é uma vela de força, rompeu esse lote solitário, perfeito? Então, é isso. Se rompeu alguma região importante do gráfico, se torna uma vela de força, tá? Então, nós temos aqui a nossa marcação na vela de força. Perfeito, pessoal? Temos a marcação da vela de força, beleza? E aqui nós temos o rompimento da vela de força, tá? Aproveitando sempre a tendência, tá, gente? Estávamos na tendência de baixa, aqui nós tivemos o rompimento. E aqui eu só tive o trabalho de empurrar essa vela para baixo, esperando o momento certo para pegar essa retração aí. Perfeito? Para essa entrada, eu usei a vela de comando ali atrás, de baixa, né? Vela de comando de baixa, mais vela de força, tá? Como referência para fazer esse trade. Pessoal, me preparando aqui para mais uma entradinha, pessoal. Nós estamos aqui... Vejamos aqui o que dá para fazer, gente. Passou um pouquinho do tempo, mas eu vou pegar uma venda aqui nessa região, tá? Se voltar mais um pouquinho... Peguei. Não voltou onde eu queria, mas eu vou pegar aqui mesmo, porque... Essa vela deu um gap de alta, se vocês repararem. E esse gap jogou ela na posição de venda, tá, pessoal? Daqui a pouco eu explico. Só finalizar a operação e eu vou explicar para vocês, perfeito? Pessoal, sigam também o meu Instagram, porque lá também tem muito conteúdo top sobre a lógica do preço. Tem fotos auto-explicativas, né? Sobre cada setup do operacional a lógica do preço e as devidas marcações de acordo com os setups, tá bom? Você vai aprender muita coisa lá no nosso Instagram, o link está na descrição. Beleza, pessoal? Aqui nós temos uma vela final de taxa única, perfeito? E ela finalizou sem pavio, então daqui para frente é um novo preço. Esta vela é um novo preço, perfeito? Aqui terminou sem pavio, e essa vela é um novo preço. Sendo assim, nós temos uma defesa no primeiro registro, que é aqui nesse pavio. E olha onde que a nossa vela que deu a vitória nasceu. Olha onde ela abriu. Bem aqui na nossa região principal, tá? Aqui, daqui para baixo é venda, não tinha como a vela subir, perfeito? Parou, nasceu bem numa defesa, né? Então, nos deu uma vitória perfeita aí, ok? De acordo com a nossa análise nessa região, era para a vela descer mesmo, tá? Pessoal, finalizando aqui mais uma vela. Vejamos aqui, nós estamos, se a gente analisar bem, nós estamos na tendência de baixa. Eu vou pegar uma entrada por aqui, gente. Porque parece que essa vela não está querendo subir, mas se ela subir mais um pouquinho, eu vou pegar mais uma entrada, se ela subir. Subiu, deu um pico de vela aqui nessa região principal, tá? Eu estava acreditando que ela já ia descer, mas já que ela deu um pico de vela aqui em cima, eu peguei, né? E vou tentar ganhar pelo menos nessas taxas, nessas duas entradas que eu fiz aqui na parte de baixo, na parte de cima, né? Fiz uma entradinha lá embaixo, fiz outra aqui em cima. E vamos ver no que que dá de acordo com a nossa tendência, tá, gente? Pessoal, também nós temos o nosso grupo de estudos do Telegram, tá? Participem desse grupo, é gratuito, tá? Lá você pode deixar as suas dúvidas, as suas entradas e análises para que todos possam estudar e aprender juntos, tá? Então é isso, pessoal. Finalizando aqui mais uma vela. Está querendo dar um loss ali para a gente, mas a gente tem que confiar na análise. Deu a vitória para nós aqui nas taxas de cima, já que peguei precipitadamente numa taxa de baixa ali, né? Mas acabou dando certo. Respeitou pelo menos as taxas de cima. Vamos às explicações aqui dessa entrada, tá, pessoal? Seguinte, galera. Nós temos uma tendência de baixa aqui, uma micro tendência de baixo. Nós temos aqui também final de taxa única. Perfeito? Final de taxa única. E aqui nós temos um comando, tá? São duas confluências após esse rompimento da região, ok? Após o rompimento dessa região aqui, com essas velas de comando aqui atrás, eu esperei e acreditei numa retração nessa região a favor do movimento de baixa que já vinha de lá de cima, tá? Então é isso, gente. O grupo do Telegram, o link está na descrição, é um grupo gratuito para você tirar suas dúvidas por lá, ok? Pessoal, apareceu uma oportunidade de ouro aqui. Opa, peguei aqui mesmo. Peguei aqui mesmo. Eu peguei uma compra nessa região, tá? Porque houve ali, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E eu peguei a favor da nossa vela de comando que tem ali atrás, perfeito? Nós temos, como na entrada anterior, nós temos uma vela final de taxa única de venda e também temos uma vela de comando de compra, né? De alta. E essa vela que está acontecendo nesse momento, essa vela que pode nos dar a vitória, e eu acredito muito na minha análise, tá? Essa vela nasceu com gap, bem no comando, na direção do comando de alta. Então foi na região de compra, né? Beleza, mais uma vitória aqui. Vamos às nossas análises e explicações. Aqui nós temos uma vela de comando de alta, perfeita? E essa vela aqui, ó, final de taxa única, ela terminou sem pavio. É uma vela que terminou sem pavio numa região de compra. E essa vela aqui, esta vela, deu um gap de baixa, deu um gap de baixa nascendo aonde? no nascimento, na abertura do nosso comando. Então daqui pra cima é compra. Não teria como ela reverter, não teria como ela continuar a venda aqui, tá? Não teria como. Então ela subiu, né? Mesmo deixando um pavio ali embaixo, ela foi vermelha e depois retornou virando uma vela verde de compra, justamente por causa daquele comando ali atrás, ok? Pessoal, finalizando mais uma vela, aqui vejamos o que que tem pra gente aqui, pessoal. Se descer mais um pouquinho, peguei aqui mesmo, desceu, né? Encostou numa região do gráfico muito importante ali atrás. E daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês aqui, vou fazer análise pra que vocês possam entender realmente qual foi a minha análise, né? E pegar pra vocês aí os ensinamentos, os conhecimentos sobre a lógica do preço em cada entrada que eu tô fazendo aqui pra vocês, tá? Pessoal, comenta aí abaixo pra eu saber o que que vocês estão achando aí do conteúdo deste vídeo e do conteúdo em geral, né? Do nosso canal aí. Se tá sendo um conteúdo que tá ajudando vocês, né? O que que vocês estão achando aí da lógica do preço. Então, deixa aí nos comentários pra eu saber o que você tá achando, ok? E caso você tenha alguma dúvida, é só entrar lá no nosso grupo do Telegram, pessoal, que lá o grupo é gratuito. Você tira todas as suas dúvidas lá no grupo do Telegram, tá? O grupo é gratuito. Pode entrar lá e ficar à vontade, perfeito? Então, aqui, pessoal, nós temos esta vela aqui que nós tivemos como referência. O que que ela é? Ela é uma vela de comando, tá? Ela é uma vela de comando, perfeito? E esta vela aqui, esta vela, ela retornou pra dentro do nosso comando. Lá atrás, tá? Olha só, nós temos a nossa marcação na abertura do comando. E a vela que tá circulada aqui, esta vela retornou pra dentro do nosso comando. Perfeito? Então, ela adentrou o nosso comando de alta e eu esperei a vela pegar na abertura do comando e subir, já que a vela anterior adentrou o nosso comando, tá? Isso daqui é um... É uma coisa que eu uso muito, né? Retorno ao comando. Isso daqui funciona bastante, tá, gente? Na lógica do preço. Então, esta foi mais uma vídeo-aula pra vocês. Sinceramente, espero que tenham gostado. Desde já, agradeço a todos por terem assistido o vídeo até aqui. Os links do nosso Instagram e do nosso Telegram estão na descrição desse vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.